O jornalista José Maria Trindade fala sobre a lentidão dos resultados nas eleições municipais. Pois é, olha, foi um gesto de humildade. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse aos colegas ministros e à população em geral que pedia desculpas pelo atraso. Só o atraso de algumas horas na divulgação dos resultados da eleição em primeiro turno. É, um computador contratado por 26 milhões de reais não deu certo na tentativa de centralização. E mais, os técnicos do próprio tribunal dizem que estão se preparando para o segundo turno, mas não há 100% de certeza de que algo possa ocorrer para atrasar a divulgação dos dados. Agora são só 57 cidades, mesmo assim existe a possibilidade. E é aí que o presidente do TSE está se precavendo. Novos investimentos serão feitos. Mais do que isso, o ministro Luiz Roberto Barroso chamou os próximos presidentes do TSE para uma reunião. E lá serão discutidos dados novos sobre o andamento do tribunal e as eleições de 2022. O ministro Alexandre Moraes vai presidir as eleições de 2022 e aí estão todas as atenções. Isso para evitar qualquer possibilidade e até combustível para reclamações, porque há em curso aí uma tentativa de tirar a credibilidade da urna eletrônica e do processo eleitoral brasileiro. De Brasília, José Maria Trindade. De Brasília, José Maria Trindade. Obrigado.